Oi, 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 Oi Desce com a xereca, sobe com a xereca Não sou de tudo, mas hoje eu sou seu dela Nesse com a xereca, sou de mim a xereca Não sou de tudo, mas hoje eu sou seu Desce com a xereca, sobe com a xereca Válida junto, conhece a tropa dos famosos A não me conhece, a não me conhece A prima que ela conhece No vale da ruma da feira Me ama pelo seu pintado, eu realizo a desejos dela Gosta quando o mundo tá na patela E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então, já que hoje é o seu dia E atacar em mim, atacar em mim Então, já que hoje é o seu dia E atacar em mim, atacar na pata em mim Desce com a xereca, sobe com a xereca Eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Mas não me conhece, a não me conhece Eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela E atacar em mim, atacar em mim Em v Eric 한눈 de Ti fim азade em mim Eu sou de todas, mas hoje eu sou de todas, mas hoje eu sou de todas, mas hoje eu sou de todas as coisas acessar atasAPs, mas hoje eu sou de todas! No nome resolve, mas hoje eu sou de todas as pessoas acessar atas do são as www.xup-tasaco.com.voa.g.iss Yo dependo , então eu sou de todas e hoje eu sou de todas as pessoas acessar atas do é de todas as coisas acessar!